Salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo review de umas fãs que eu comprei no AliExpress No caso, uma fã, eu comprei apenas uma unidade para poder trazer o review para vocês E dessa vez é o modelo da Aigo, modelo AF12, ARGB e PWM Neste caso, ela tem a conexão certinha, PWM e ARGB de 3 pinhos E aqui nas informações técnicas, são fãs de 12 cm O RPM dela é de 800 a 2000 de RPM O consumo é 0.2 amperes por fã E aqui rapaziada, olha só, a única coisa que me desagrada muito nas fãs da Aigo é isso Rapaziada, essas fãs da Aigo, seja aquela AM12 Pro, aquela AR12 Pro Olha só a quantidade de CFM, 86.6 CFM Rapaziada, esse valor aqui é muito fora da realidade Eu estou sempre mencionando isso nos meus vídeos sobre esse CFM aqui Porque esse valor não existe ali uma regra, não existe ali uma fiscalização para esses valores aqui As marcas põem ali qualquer valor que eles quiserem E é nitidamente que esse valor aqui está muito fora da realidade Geralmente esses fãs ali tem próximo de 50 CFM E não essa quantidade de 86 Já que um fã de ultra performance tem um CFM próximo ali de 90 80 e poucos de CFM E esse fã aqui está longe de ser um fã de ultra performance Mas vamos ver como que ele veio aqui por dentro, né? Vamos ver se ele é um bom fã, se ele é bonito Como que é o acabamento dele aqui também A caixa veio aqui toda meio amassada Veio aqui o sacolinho com os parafusos E o fãs está agarrado aqui dentro Vou ter que rasgar a caixinha apesar da... O fãs está totalmente encaixado ali Agora ele saiu Aqui no meio dele tem aquele efeito infinito Que é um efeito ali bem bacana São dois, quatro, seis, sete L's Olha só rapaziada, sete L's Dois mil de RPM Segundo eles 86 de CFM Isso com certeza nunca que é verdade Mas vamos ver aqui como que ele é, né? Se ele é bonitinho Olhando ele aqui, ele tem um RGB aqui em volta Parece ser um RGBzinho até bem bacana E também um RGB ali no meio do fã Ele tem as borrachinhas aqui tudo certinho A conexão dele aqui também é bem padrão, tá rapaziada? São dois fios, né? Então são dois cabos para cada fã Ele tem aqui a conexão ARGB de três pinos Que é bem padrão ali para você ligar na controladora Ou ligar também na placa-mãe Ela tem a outra interligação aqui para você ligar um próximo fã E aqui a conexão também é bem padrão É de quatro pinos PWM Para você ligar ali tanto na controladora Como na sua placa-mãe Para ligar ele eu vou estar utilizando essa mesma aqui Uma mini controladora É modelo aqui também da Teucer Bem baratinho que eu comprei essa controladora Porque a placa-mãe que eu estou utilizando aqui Ela não tem Ela não tem essa saída aqui ARGB Está aqui ligado então os LEDs Eu vou estar ligando aqui o fã E rapaziada, para ser bem sincero Eu não curti Não gostei dessas fãs Olha só, você fica vendo ali O LED, olha só, os pontinhos dos LEDs Dá para ver que notoriamente Os fãs também não rodam muito Neste caso aqui ela está em rotação mínima Ela está rodando ali cerca de Deixa eu só conferir ali De rotação mínima Ela está rodando aqui em 600 de RPM Mas eu não gostei Pelo fato de estar vendo ali os LEDs Pode ver os pontinhos dos LEDs Eu não acho bacana isso Mas é questão de gosto também Os fãs aqui As hélices aqui é bem curtinha também Ela com certeza não tem aquela quantidade de CFM Que mostra ali Então para mim Eu não curti Eu não gostei desses fãs Fazendo o teste aqui também Com a rotação máxima Ela não bate os 2000 de RPM Que fala aqui Aqui fala de 800 a 2000 de RPM É claro que tem ali uma tolerância De 10% a mais Ou 2% a menos Mas geralmente Essa quantidade aqui Sempre bate próximo do valor certinho Ela aqui De cabeça para baixo Nessa parte Ela bateu ali 1890 de RPM E assim nessa outra parte Ela está batendo ali Menos de 1800 de RPM Então Ou seja Ela nem chegou ali A 2000 de RPM Se eu colocar ela assim Onde vai prender mais Onde vai ter uma pressão maior O RPM dela cai para 1570 Rapaziada É bem pouco RPM O motor dela com certeza É muito fraco Eu não curti Eu não gostei desses fãs Estou trazendo aqui o vídeo review Para vocês Caso você tenha dúvida E queira comprar Essa AF12 Eu não recomendo É melhor Aquela AR12 Pro É uma das menos piores Que eu acho da Aigo É o modelo AR12 Pro Nem mesmo aquele modelo AM12 Pro Também As informações dela De CFM É muito fake É uma fã Muito, muito fraca mesmo Pelo que eu percebi aqui Para vocês terem ideia Do que eu estou falando Estão todos aqui O RPM aqui no máximo Ela bateu aqui 1890 Colocando ele na posição Mais leve Para o fã E se eu colocar ele Prensado aqui Ele volta para 1511 1500 e poucos de RPM Se eu levanto o fã Assim dessa forma Ele fica ali Em 1800 e poucos de RPM Como vocês viram Eu fiz aqui o review Dessas fãs aqui Da Lian Li Ela, segundo elas Tem próximo ali De 60 de CFM Ela bate ali 2100 de RPM E tem próximo De 60 de CFM Então vocês acham Que essa fã aqui Que está dando 1800 de RPM Vai ter 86 de CFM Com certeza não Apesar de então Esse é um dos motivos Que eu estou desagradando Muito das fãs da Aigo Não estou recomendando Comprar fãs da Aigo Justamente por causa Dessas informações Fakes Eu já trouxe testes aqui De fãs da Aigo E realmente Elas não batem Com as especificações Beleza? Em breve eu pretendo Fazer aqui uns vídeos Testando essas fãs Uma contra as outras Qual fã que você quer Que eu coloque aqui Contra este fã aqui da Aigo Deixe aí nos seus comentários Eu vou estar deixando aqui O link na descrição Também de outros fãs Que eu recomendo mais Do que esse modelo aqui da Aigo Beleza? Os efeitos dela Rapazada é assim que fica Ele fica ali Tanto por fora Quanto por dentro É questão de gosto também Eu não curti Pelo fato de estar mostrando Aqui esses ledzinhos Ficar vendo ali os leds Olha só o Lian Li Você nem vê Nenhum pontinho de led O modelo aqui JM também E aquele modelo Prism 6 Pro Também você não vê ali Os leds É bem melhor o acabamento Já esse aqui Você vê todos os pontinhos Eu não curti Eu não gostei Mas a questão de gosto Também é isso aí Beleza? Espero que vocês tenham curtido Então Tenho que te ajudar Nem que seja um pouco Na questão aí do vídeo Review desse produto aqui Eu não sei o que vocês tenham curtido Vamos lá.